Você vai rever dois grandes sucessos de Ivani Ribeiro, Meu Pé de Laranja Lima, Cavalo Amarelo e um sucesso no mundo todo, Dallas. De segunda a sexta, 10 da manhã, Meu Pé de Laranja Lima com Alexandre Raimundo, Dionísio Ezevedo, Bem do Carro, Cristina Mullins. Às 4h30 da tarde, Cavalo Amarelo, com Rodolfo Maia, Derzy Gonçalves, Márcia de Winson, Ionaba Galhães, Fulvio Stefanini. Às 8h30 da noite, Dallas, a produção de maior sucesso em todo o mundo. Finalmente o público brasileiro vai ver a história do começo ao fim. Em janeiro, na Bandeirantes.